Júlio de Caxílios, na capital. Na época, pela primeira vez, foi acesa a chama crioula. No ano seguinte, foi fundado o primeiro centro de tradições gaúchas, o 35CTG. Somente em 1966, foi criado o Movimento Tradicionalista Gaúcho. O objetivo era divulgar e preservar história, cultura, formação social, além do folclore e das tradições gaúchas. Hoje, são mais de 6.600 CTGs e piquetes espalhados pelo Brasil e 20 em outros países. A jornada iniciada pelo Grupo de Paixão Cortes, em meados do século XX, segue sendo levada aos mais distantes rincões do mundo. Vou cuidar e vou levar pra fazer tarde. Tô sentindo uma vibração entre a gente. Ai, meu celular do burro. Vai que cola a 2. A turma mais engraçada do Brasil. Hoje, nos cinemas. Apoio TVE e FM Cultura. Olá, boa noite. Neste mês de setembro, em que o Rio Grande do Sul comemora a Semana Farroupilha, nós vamos falar de cultura gaúcha e tradição. O nosso convidado é músico, cantor, compositor e crítico musical, além de advogado e radialista. Por duas vezes, recebeu o Prêmio Açorianos de Melhor Intérprete de Música Regional. Nós estamos frente a frente com João de Almeida Neto. Também participam do programa o radialista Jairo Reis, do blog Ronda dos Festivais, o jornalista Ludwig Larré e Liliana Cardoso, membro do Conselho Estadual de Cultura. Sejam todos muito bem-vindos ao Frente a Frente. João, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Muito minha honra. Bom, você é do interior de Uruguaiana. Eu gostaria de começar lhe perguntando como foi a sua formação musical lá no interior de Uruguaiana. Quais foram as influências que você recebeu enquanto crescia? Eu sou originário do meio rural. A minha família, meus tios, tinham uma propriedade no interior do município, no local chamado Toropasso, 30 quilômetros da sede da cidade. E a minha infância foi por ali. Nessa fazenda do meu tio tinha um empregado, que a gente chamava de peão, um peão de campo que tocava violão. A primeira notícia de música que eu tive na minha vida foi desse sujeito que se chamava Irineu. Eu tocava lá o seu violãozinho e eu me encantei com aquilo. Eu acho que ali foi onde acendeu a centelha da música. Mas eu costumo dizer o seguinte, não é a pessoa que escolhe ser músico, é a música que escolhe a pessoa. O músico já nasce com essa índole. Então, eu acredito que aquilo ali tenha sido o que despertou em mim uma coisa que nasceu comigo. Mas você recebia influências ali da fronteira, da música uruguaia, argentina também? Sim, sim, sim. Aí, já num segundo estágio, eu convivia muito... Porque uruguaiana, hoje não mais porque aquele que era o subdistrito da Barra do Quaraí, se tornou independente e hoje é o município. Mas na minha época lá, uruguaiana fazia fronteira. Com a Argentina, Passo de Los Libres, e com o Uruguai, Bela União. Então, tinha informação cultural e musical e política e outras influências desses dois países. Muito mais da Argentina, porque a Argentina era só atravessar a ponte. Do Uruguai, a gente tinha ainda 90 quilômetros de distância. Mas a Argentina era só atravessar a ponte e quando eu era adolescente, eu ia fazer aquelas festinhas de todo adolescente lá em Passo de Los Libres, namorar as argentinas. Eu tinha amigos argentinos, ia para as boates do outro lado lá. Então, tive muita informação da música argentina. Gostariam de começar? Bom, eu vou, então, pegar mais ou menos nessa linha, né? Uma honra. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a ti, Lívia, a Liliana, ao Jairo e o João, né? Que é um desses tantos, mas nem tantos assim, artistas do nosso Rio Grande, que merecem estar num panteão de estatas ao lado do laçador pela trajetória que tem na nossa cultura, na nossa música nativa. E eu tive o prazer de acompanhar ainda, Piazote emitido no meio dos mais velhos, né? Tantos e tantos festivais onde via esse homem levantar troféu, ser melhor intérprete, né? Lá na minha terra, em Santa Maria, com Tropeiro Cantor, na segunda tertúria, né, João? E tantas outras, Califórnias, Musicanto, Coxilha, eu frequentava muito aquele ambiente. João, eu quero começar com uma provocação aqui e dividir com os demais. Hoje em dia, os festivais entraram num processo de declínio. Aquela produção musical do auge dos festivais, de certa forma, já não chega mais às novas gerações. E com essas novas gerações, eu tenho duas filhas jovens, né, convivo muito com os jovens, prevalece uma ideia de que o nosso cancioneiro gaúcho é um pouco retrógrado, reacionário, apegado a valores muito conservadores, né? E eu digo, essa geração não viveu aquela época de festivais, que eu gostaria que tu focasse nisso, quando nós tínhamos uma temática muito rica de canções de protesto, de canções de cunho social. Naquela, no auge dos festivais, e tu acompanhaste o Nascer da Califórnia e de tantos outros, este movimento vinha muito contaminado, no bom sentido, pela música latino-americana, né? Atavalo Paz de Punk, Mercedes Sosa, Violeta Parra, enfim, todos os irmãos. Com um clamor social muito grande nas suas temáticas, que depois isso se diluiu. Então, eu gostaria que tu nos falasse um pouco sobre isso que tu vivenciaste, como tu vês esses rumos do cancioneiro gaúcho. Bom, o meu depoimento sobre o engajamento político e ideológico, ou não engajamento, da música nativista, é de que ela não teve uma ligação, digamos, partidária. Exatamente. Eu nunca identifiquei em nenhum poeta, em nenhum músico, em nenhum cantor, um militante. Agora, eu identifiquei muitas vezes, e era o tipo de música que eu gostava e gosto de cantar. Músicas com temática social, com mensagens humanísticas. Então, embora isso não tenha um conteúdo político, ele tem uma manifestação de posicionamento do artista, que foi aonde eu procurei me situar, cantar músicas para divertir as pessoas. Cantei muitas músicas jocosas, cantei muita música engraçadinha, mas eu sempre procurei cantar músicas com mensagens fortes. Fazendo das palavras que eu cantava, um instrumento de, não de convencimento dos outros, mas de dizer para os outros o que eu pensava sobre isso, sobre aquilo e sobre aquele outro, no cenário ideológico e social. Eu fui assim, eu sou assim, eu tenho um compromisso com algum tipo de posicionamento ideológico. Mas acho que esse não foi, assim, a grande meta do movimento nativista, que se dedicou mais à valorização cultural em si. E foi um movimento que buscou mais a qualificação da dialética poética, elevar o nível da poesia e não conjecturá-la com um ou outro lado da ideologia. Não sei se foi claro. Foste, foste, tivemos aí uma safra de poetas maravilhosos, que depois, com certeza, eles vão ir sendo relembrados por aqui. O Jaime Caetano Brau, o Jaime Caetano Brau, o Aparício da Silva Rilo, o Sérgio Jacaré, o Sérgio Nappe, eram poetas que quase sempre, nas suas canções, traziam mensagens de cunho social. Liberdade, igualdade e humanidade, o que sempre cantava. Exatamente, exatamente. José Hilário Retamoso pode ser incluído... José Hilário Retamoso, como é que eu ia me esquecer? Nesse molde de compostos. Grande amigo, grande poeta e também... É verdade. Baita de um. Aí Poncho Molhado também, que é um tema maravilhoso, né? Isso sem falar... A gente, quando cita nomes, a gente sempre comete injustiça, porque não cita outros que deveriam ser citados. O Aureliano de Figueiredo Pinto... Outro monstro. Outro monstro, é verdade. João, nós agora em 2000, em 2021, 2020 podemos dizer, né? O movimento dos festivais, esse que nós falamos agora, vai completar 50 anos, né? Desde o advento da Califórnia em 1971. Tu dirias que o movimento, até para puxar também sobre o tema que tu levantaste lá, Tu dirias que o Rio Grande do Sul ganhou muito mais do que perdeu com o movimento nativista. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E quais os expoentes que tu citas, assim, as grandes conquistas desses 50 anos de nativismo? Com todo respeito, aquilo que havia antes do movimento nativista, com todo respeito, eram artistas maravilhosos. Mas eu acho que o... E eu gosto muito de usar essa palavra. Eu acho que a dialética da poesia gaúcha, ela ganhou em qualidade com o advento do movimento nativista. Antigamente, a temática era aquela temática. Eu acho que eu fui num baile, eu conquistei a prenda mais bonita, montei no meu cavalo e saí a galope por aí, e dei um tapa no porteiro, e dei um tiro no... Era gauchada. Não é? Era só gauchada. Não é? Tinha coisas. Mas o grande conteúdo daquela época era essa música, digamos assim, pataqueira. Com o advento dos festivais, a questão do êxodo rural ganhou um espaço no debate artístico. A desigualdade social, a falta de educação da juventude também foi tema de debate artístico. Quer dizer que o elemento da poesia, na minha visão, ela ganhou um conteúdo de qualidade. E este, para mim, foi a grande contribuição. Esta foi a grande contribuição do... Ela qualificou a poesia, elevou a dialética da poesia. É verdade, e deu, e isso fez surgir aí um conjunto enorme de talentos também, né, João? Tanto na interpretação, que tu és uma prova. Se tu me perguntastes quais seriam os... Os expoentes. Os expoentes. Não dá para... Não dá para citar. Não dá para citar. São tantos, né? João de Almeida Neto. Eu tive, Liliana. É. É tu e mais alguns. O meu primeiro ídolo foi o Telmo de Lima Freitas. Grande poeta. Não é? Eu ainda era piazinho, lá em Uruguaiana. E... Tu vê, eu estou com 62 anos. Eu tinha 12 anos na primeira Califórnia. Então, eu ficava por ali. Eu olhava aquela figura do Telmo Freitas, o Edson Otto, o Leopoldo Rassier. O Leopoldo Rassier era uma figura maravilhosa. Não apenas como pessoa e como artista, mas como homem. Ele era um homem bonito. Ele se vestia bem. Ele era um... Uma... Como é que se diz? Uma celebridade. Leopoldo subia no palco e tu via uma figura bonita de ver. João, mas é essa figura também, neste contraponto que você traz sobre o Leopoldo, que eu vejo em ti. Quando sobe nos palcos dos festivais, que tenho apresentado nos últimos 15 anos, tanto como intérprete, como fazendo show. Você falasse em Jaime Caetano Brau, e eu tenho, no meu entendimento, como declamadora, e que comecei nos versos do Jaime, aquele gaúcho que nunca permeou na linguagem regional ou na nossa poética, que não soubesse nada do Rio Grande, se lesse a obra do Jaime, era meio caminhandado? Sabe como é que eu chamo o Jaime Caetano Brau? E eu dizia para ele, eu dizia, para mim, tu és o Camões Rio Grandense. Dava uma aula de história. O Jaime Caetano Brau, para mim, é o Camões Rio Grandense. Mas nessa mescla da linguagem do Jaime, como você citou, Aureliano de Figueiredo Pinto, Aparício da Silva Rilo, nessa vertente regional e nativista que você bebe, que é a tua formação como base fundamental, tem o João de Almeida Neto, que é do samba de raiz, tem o João que é do bolero. Como é essa simbiose na mistura, tão eclética na tua linguagem? Pois é, é meio difícil de explicar. Isso é uma coisa espontânea em mim. Eu, no carnaval, tiro a bombacha, boto a bermuda e caio na farra. Inclusive, o carnaval de Uruguaiana é super famoso. Pois é, você frequentava. Eu já fui puxador de samba da escola Unidos da Ilha do Marduk. Alupo, meu pai, bará, abre as portas do caminho e faz a Marduk brilhar. Eu cantei esse samba na Avenida. Eu acho que o seguinte, como no começo do nosso bate-papo, eu me criei entre o Uruguai, a Argentina e o Brasil. Então, eu ouvia a milonga dos uruguaios, eu ouvia o tiamamé dos argentinos e ouvia o samba dos brasileiros. Então, isso se condensou na minha formação musical e eu não tenho como explicar. Por que eu não tenho como explicar? Porque foi espontâneo. Não foi uma coisa que eu estudei. Bom, agora eu vou ouvir uma milonga para conhecer a milonga. Não, as coisas foram entrando em mim. Sem que eu percebesse. E eu sempre fui muito boêmio. Sempre fui e sou boêmio. Eu gosto da noite. Gosto de sair à noite. Gosto de dormir tarde. Não tenho vergonha de dizer que eu gosto de ir a bares tomar cerveja. Não tenho vergonha disso. Porque o meu coração é um coração enluarado. A minha alma é uma alma cheia de estrelas. Eu gosto da noite. Eu gosto... Hoje não tem mais como. Mas eu gostava de dar serenatas. De ir na casa das namoradas, das amigas. Na janela, cantar. Cantava samba. Cantava músicas do Orlando Silva, do Nelson Gonçalves. Tanto que agora, no centenário do Nelson Gonçalves, eu fiz uma apresentação lá no Teatro Bumão Caldo. Cantando o repertório que o Nelson Gonçalves cantava. Gravei um disco. Aliás, grande... Desculpa interrompendo, né? Mas como eu acho semelhanças no Teu timbre de voz, na Tua interpretação, com o nosso grandioso Nelson Gonçalves. Sempre, desde as primeiras vezes que te ouvi, eu fazia essa identificação. Eu te agradeço a comparação. Mas eu não posso aceitar, porque o Nelson Gonçalves era uma coisa. A voz daquele homem foi a voz humana mais bonita que eu ouvi na minha vida. Foi a voz do Nelson Gonçalves. E como é para você interpretá-lo, então? É um desafio? É um desafio. É um desafio que eu custei a aceitar. Porque eu dizia o seguinte. O cara cantar novamente as músicas que o Nelson Gonçalves cantou é como um jogador de futebol refazer as jogadas que o Pelé fez. Ele não vai conseguir fazer nem igual. Quanto mais, mais bonita. Não dá. É um serviço inútil. Acontece que, por outro lado, eu raciocinei da seguinte maneira. Por mais valiosa que as coisas sejam, o tempo vai sempre jogando poeira sobre essas coisas. Não é? O anel de ouro mais brilhante, da pedra mais preciosa que se possa conhecer. Se tu deixares ele aqui, o tempo vai jogar sobre ele a sua poeira. E ele vai acabar perdendo o seu brilho. Então, eu achei que gravando músicas do Nelson Gonçalves, eu estaria tirando um pouco da poeira que o tempo está jogando sobre aquelas pérolas. Essa foi a minha intenção. Foi remexer, cantar para um público mais jovem músicas que esse público talvez não conhecesse. E eu comecei a conviver aqui em Porto Alegre, como eu gosto muito da noite, eu comecei a conviver aqui em Porto Alegre com uma gurizada. Gente de 20 e poucos anos, que começou a tocar esse tipo de música. Começaram ali nos bares da Lima e Silva, da José do Patrocínio, aqui na Cidade Baixa, na João Alfredo. Ali, eu comecei a ver uma gurizada tocando Pixinguinha, tocando Valdir Azevedo, tocando Jacó do Bandolim. E digo, olha só, isso pode dar samba, como a gente diz. Eu posso cantar músicas do Nelson com essa gurizada. E eu fui ao Rio de Janeiro a passeio e fui a Lapa. Como diz o Chico Buarque, eu fui a Lapa e não perdi a viagem. Porque eu fiz uma noite de boemia lá, clarei o dia com aquela moçada lá do Rio de Janeiro. Conheci um violonista chamado João Camareiro, que é um maestro. É um sujeito espetacular. E ficamos amigos e a conviver, eu ia ao Rio e saía com ele, ele vem a Porto Alegre, saímos juntos. E ele passou mais ou menos a capitanear esse meu projeto do Nelson Gonçalves, junto com o Samuel Costa, que é teu conterrâneo lá de Santo Antônio da Patrulha. Isso mesmo. O João Camareiro, o Samuca e o Matias Pinto, que é um menino aqui que toca choro, é violonista. E eles é que deram formas a esse meu projeto de cantar as coisas do Nelson Gonçalves, junto com a minha mulher, a Jane, que é doida por música, não toca. Então a maneira que ela tem de se enfiar no meio musical é fazendo projetos para mim. João, eu vou aproveitar aí um pedacinho dessa tua fala, quando tu falavas em tirar a poeira do tempo, a poeira de algumas peças de ouro aí que deixam de brilhar, e tentar te conduzir para uma outra... Eu estou a fim de gerar polêmica hoje, como a gente está falando em Semana Farroupilha. Eu gostaria de compartilhar contigo algumas coisas que eu questiono no movimento tradicionalista, nos rumos do movimento tradicionalista. E tu permeias também por esse meio, apesar de não estar preso à questão, não tiro em nenhum momento toda a importância do movimento tradicionalista gaúcho, na questão da fortificação, do fortalecimento da nossa identidade cultural, mas o mundo vai girando. E só para citar um exemplo agora desses sinais dos tempos, há pouco tempo tivemos lá na minha região, em Santa Maria, homenageada e reconhecida a primeira prenda transgênero do Estado. Mas que coisa linda isso, que o MTG parece que resolveu entrar nos ares, respirar uns ares de modernidade e sentir que o mundo mudou. Mas algumas coisas dentro do MTG ainda me geram um questionamento. Por exemplo, o excesso de rigidez nas normas, que a pilxa tem que ser assim, que o lenço tem que ser tanto centímetros, que a bombacha de tal largura, que a bota é tal, às vezes até ignorando aquelas diferenças de vestimenta por questão funcional e por questão geográfica. A bombacha que se usa em determinado campo não serve para outro, a vestimenta para esta atividade não se adequa àquela outra e às diferenças regionais. Então, me parece, às vezes, um regramento muito excessivo em alguns aspectos. E, por outro, até um certo desleixo. Eu vejo, por exemplo, nos denartes, coreografias, que eu já não identifico mais nada de cultura gaúcha nelas. Desfiles de 20 de setembro, que eu digo, daqui a pouco vai ter, carregue alegórico já tem, daqui a pouco vai ter mestre sala e porta bandeira. Então, me parece que o MTG se prende a muitos regramentos em alguns aspectos e, com isso, até tolha essa identidade do gaúcho, de liberdade, de igualdade, de humanidade, principalmente no aspecto liberdade, por essa imposição de uma autoridade, mas, por outros, dá mostras aí, como foi o caso. Agora, há poucos dias, lá na TV Câmara de Santa Maria, onde sou servidor, a minha colega Camila Nascimento entrevistou a Gabriela Prenda Trans, uma pessoa fantástica. Eu fiquei surpreso e muito bem, muito bem surpreso da maneira como ela expunha a sua trajetória dentro do tradicionalismo. Ela foi guri e farroupilha. E o quanto ela não levantou bandeiras, mas lutou pelo seu espaço e obteve este reconhecimento. Então, eu te jogo, assim, mais ou menos, esse monte de informações aqui, para ver como pensa João de Almeida Neto a respeito do MTG. Eu não frequento o ambiente tradicionalista. Eu não me lembro a última vez que eu entrei no CTG. Eu não frequento o ambiente do CTG. Eu já frequentei muito o CTG do Clube Farrapos. Você lembra, Liliana? Lembro. Naquele galpão do fundo ali do Clube Farrapos. Instância crioula. Ali tinha a bailanta das quartas-feiras. Toda quarta-feira tinha uma bailanta. Começava nove horas e até duas da manhã, por ali. E domingo tinha no salão principal do Clube Farrapos a domingueira. E tinha domingueira ano 35 também. Ali, eu via, assim, um excesso de zelo. E eu comentava com o coronel Quevedo, já falecido, que era o patrão na época. Eu dizia, coronel, a gente tem que afrouxar um pouco. Quer dizer, a menina não pode entrar, a moça não pode entrar de minissaia. Mas uma moça de 15 anos, 16, 17, 20 anos, em pleno janeiro, não pode usar uma minissaia que todo mundo usa. Por que que não... Deixa entrar, poxa vida. Não deixa a menina entrar, ela vai lá para a esquina e esperar que um trafi dê um papelote para ela. Então, traz ela para cá, põe ela dentro do CTG, aproxima ela do ambiente salutar da cultura regionalista. E eu acho que o MTG, pelo que eu tenho observado, parece que assimilou esse tipo de alargamento das possibilidades. Não sei, não sei ter que dizer se isso é verdade, porque eu não tenho. A Liliane convive mais no ambiente do CTG. Eu não sei se as coisas estão assim. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas nós podemos conversar mais sobre esse assunto. Então, no segundo bloco. Então, nós já voltamos. Não saia daí, é rapidinho. Os resultados são positivos. Ensino de qualidade, gestão de excelência. A escola cívico-militar dará ênfase em valores sociais, éticos e morais em um ambiente saudável. Respeito ao professor, disciplina nas salas de aula e maior apoio aos alunos são algumas das premissas do novo modelo que será implementado pelo Ministério da Educação a partir de 2020. Agora, é o momento de estados e municípios aderirem ao programa. Vou cuidar e vou levar para fazer tarde. Estou sentindo uma vibração entre a gente. Ai, meu celular, que burro. Vai que cola a dois. A turma mais engraçada do Brasil. Hoje nos cinemas. Apoio TVE e FM Cultura. Cada vez que um canteiro abre o peito No galpão interior que ele traz Quem não quer o Rio Grande cantando Com razões sem sentidos desfaz Mas no meio de cantos estranhos Momentistas e circunstanciais Surge o forte refrão das campanhas Entoado por vozes rurais Está aí, João de Almeida Neto. O Frente a Frente está de volta e hoje nós falamos sobre música regional e cultura gaúcha. Bom, João, então retomando um pouco o assunto aí do final do primeiro bloco. Eu vou concluir, eu não tenho assim Esse elemento presencial De dizer se isso está acontecendo Ou não está acontecendo Dentro do MTG. Agora, no intervalo, a Liliana Colocou uma coisa Que é absolutamente verdadeira. O movimento tradicionalista Não é uma bolha dentro da sociedade. Essa foi a expressão que ela usou. O movimento tradicionalista É a sociedade. Então, ele vai sofrer as transformações da sociedade E eu acho salutar que sofra. Acho salutar que se deixe influenciar pelos rumos da sociedade. Evidentemente que deve haver um crivo. Não é? Deve haver uma pequena vigilância sobre valores altruístas. Pois é, João. Mas e esses valores? Eu falo agora a Liliana Larré como uma guria que começou dentro de um centro de tradições gaúchas. O movimento tradicionalista gaúcho vem com esse espírito lá dos idos de 1947 na formação ali com o grupo dos oitos com Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Ciro Dutra Ferreira, onde então fundaram o pioneiro das tradições 35CTG. Esse regimento dentro do tradicionalismo, do movimento organizado, se tivesse esse espírito dentro do movimento nativista, talvez muitos festivais estariam vivos até hoje? Não entendi bem a tua pergunta. Da organização da forma como é no movimento tradicional gaúcho. A gente vê muitos festivais de música que terminaram, se extinguiram. Uns por conta de organização, talvez da parte executiva, outras pela coordenação. Se tivesse neste foco, todo mundo diz que o movimento é muito militarista, que há muitas normas, muitos regimentos, porque é uma sociedade que tem que ter uma regulamentação. Se dentro dos festivais de música, muitos que hoje não existem, mas grandes festivais no qual você começou desde a sua essência, tivesse essa vanguarda da identidade cultural, da organização, será que existiriam hoje? Tu me perguntas se a adoção de um conceito vanguardista poderia ter ajudado na preservação dos festivais? Isso. Acho que sim. Acho que sim. Por que que se perdeu? Agora, Liliana, tem alguns festivais que são mais, digamos assim, tradicionalistas. Eu vou citar como exemplo o Festival de Palmeiras das Missões. Verdade. O Festival de Palmeiras das Missões, o Carijo da Canção, é um festival que ele tem uma linha musical bastante conservadora, digamos assim, do ponto de vista dos ritmos gaúchos. Dos ritmos gaúchos. Ela não admite músicas que desbordem muito largamente dos ritmos tradicionais. Ele quer um repertório de músicas que siga os ritmos gaúchos. e é um dos únicos que nunca foi interrompido. Nunca foi interrompido. É o Festival de Palmeiras das Missões, o Carijo, e a Cochilha de Cruz Alta, que também é um festival que não tem no seu repertório de longos anos músicas que espraiassem. Músicas que saíssem do conceito tradicional de música gaúcha. Então, é meio paradoxal. Os dois festivais que nunca foram interrompidos, que desde o seu primeiro ano até hoje continuam intocáveis, são os que adotaram uma conduta, digamos assim, entre aspas, conservadora do ponto de vista musical. Mas o sentido também do pertencimento da comunidade. E aí é esse contraponto de Cochilha, de Carijo, que eu falo também do lado do Centro de Tradições Gaúchas, onde a comunidade adota aquele CTG dentro do bairro, onde a comunidade se une para manter aquela entidade. Então, às vezes, claro, o regimento pode ser muito severo, mas nos dias de hoje, nessa abertura dessa sociedade, onde há uma juventude muito conectada nas redes sociais, a internet acelerada, porque o mundo se abre às porteiras e, às vezes, o tradicional é atingido pelo efêmero. Teve uma passagem desta música regional com a música mais aberta, João, onde tu manteu a tua mesma linha sempre? Sim, sim. É, Pois é, Lilian. Mas, hoje, eu acho que eu fui muito radical. Pois é. Hoje, eu acho que eu fui muito radical. Porque eu, eu, eu advogava, eu advogava que o Festival de Música Gaúcha era para a Música Gaúcha e para a Música Gaúcha. Vozes rurais. Vozes rurais. Você ouviu um pedacinho aí. Vozes rurais. Ah, mas por que que, por que que tu não quer que o, que o, o, o grupo Raça Negra, que é um, um grupo de samba, venha fazer show na Califórnia e eu dizia, por que não levam o Gaúcho da fronteira para abrir o Carnaval? Porque o Carnaval é do samba e o, e a Califórnia é da Música Gaúcha, é só por isso. João, posso te... Ah, não, sem grande interromper. Hoje, eu ia mudar de assunto. Hoje, hoje eu acho que a troca de informações entre as manifestações musicais é salutar. Agora, continuo achando que tem que ser uma troca. não dá para trazer gente do Rio, de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, da Conchinchina para tocar aqui e a gente não ir tocar lá. Porque aí não é troca de informação, aí é colonização. Não existe intercâmbio. Aí não existe intercâmbio. Claro. se só chove aqui? Eu, durante algum tempo, fui defensor dessa toalhinha mais fechada e continuo achando que quando se fala em cultura e identidade regional, o hibridismo é um caminho muito perigoso. Mas, sem tomar, correr esse risco dos hibridismos, a gente viu que toda aquela vez que o nosso cancioneiro gaúcho, e falo aí no trabalho dos festivais, tentou se expandir, tentou dar mais espaço para essa própria raiz crescer sem absorver elementos estranhos. Mas, buscando novos elementos nas suas próprias raízes, nós tivemos um fortalecimento muito grande. Eu nunca tinha feito este raciocínio que a Liliana propôs de que festivais de linha, digamos, mais conservadora, como o Carijo, como a Cochilha, tenham se mantido na ativa por isso. E aí, enquanto surgia esse assunto, me surgiu a seguinte indagação, que eu acho que todos vocês são muito envolvidos com os festivais, me parece que uma coisa que me levou ao declínio foi que antigamente me parecia que era muito fácil em termos até financeiros viabilizar um festival. Cidades muito pequenas nesse estado tinham seus festivais e tinham festivais muito fortes e de muita qualidade. De um tempo para cá, parece que para se promover um festival se precisa de uma fortuna e se fica na dependência de recursos públicos para isso. Eu presenciei o nascimento da Tertúria Musical de Santa Maria. Meu pai, Finado Pai, foi um dos fundadores junto com o Finado Capitão Amarillo da Laporta e o Piazzotti andava lá envolvido. E assim como a Tertúria fazia um grande festival, sem grandes recursos, outras cidades menores faziam esses festivais. Por que isso se tornou tão caro, tão difícil, essa dependência de patrocínios do poder público para levar adiante, para manter vivos os festivais? Eu não tenho, eu também, eu já pensei isso. Mas eu chego à conclusão que é pertencimento. Eu permito contribuir e na verdade... Acho que tem muito a contribuir, tu que acompanhas e faz a ronda. Desde 1996 existe a lei de incentivo à cultura, que foi uma ferramenta que o governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e da Fazenda, evidentemente, colocaram à disposição dos projetos culturais. aí o fato de possibilitar que uma empresa tenha o ICMS que ela costumeiramente paga abatido ou melhor, o valor do patrocínio para um evento abatido do ICMS que ela normalmente paga, isso meio que criou um, entre aspas, um vício, né? Então, hoje, se o projeto não tiver, hoje não, há muito tempo, se um projeto não tiver, se um festival não tiver um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, dificilmente ele consegue recursos para realizá-lo. Por quê? Porque os patrocinadores, eles só apoiam eventos que têm projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, seja ela estadual ou federal, que seja. Então, criou um hábito. Então, por isso que as coisas ficaram mais difíceis. E tu falasse do acréscimo de valores, isso também, tudo aumentou, o cachê aumentou, as despesas aumentaram. O cachê não aumentou muito, né, João? Mas o resto aumentou tudo, né? que não teve repasse de reajustes, né, João? Eu entendi a proposição do Larré no sentido de que as estruturas incharam muito, ficaram muito caras. Incharam, exatamente. Ficaram muito caras. Eu vejo, às vezes, sem querer ver, vejo, um orçamento para fazer um festival 400 mil. Não é um orçamento alto, né? Não é um orçamento alto 400 pau para fazer um festival. Não vão gastar 400 pau para fazer um festival em Quete. Só para contribuir, João, hoje a lei, a própria lei limita em 240 mil por festival, por projeto. Não pode passar? Não pode passar de 240 mil. Mas, João... Aí, não, aí, isso, para mim... Entendi, não é fácil fazer com 240 mil. Mas, o Zé, mas onde é que vai 240 mil? João de Ameida Neto Larré, Jairo, galderiada da canção nativa, da canção gaúcha, Rosário do Sul. A galderiada nunca havia sido interrompida, ocorreu um problema financeiro, ficaram um ano sem fazer. Formaram-se uma comissão de oriundos da terra de Rosário do Sul e chamaram a comunidade para o festival, não entraram com o projeto na LIC e foram arrecadando e a galderiada se realizou. Sim, fizeram. Não com aquela pompa e circunstância, mas a comunidade adotou a galderiada novamente do pertencimento, Larré. Eu acho que... Não adianta também tu semear um festival, João, e tu pode muito mais, tem muito mais estrada para falar, porque tu é oriundo do pioneiro dos festivais do nosso estado. Tem que haver o pertencimento da cidade, porque se troca a gestão ou não, aquele festival continua. Às vezes, há o projeto de 400 mil, de 300, aí tem o produtor, não presta a conta, não acerta, e aí perde-se o festival e a comunidade perde. Sabe o que eu gostaria de voltar? Na questão da música, da abertura a novas manifestações. Isto é uma coisa que não é gerido pela política dos festivais. O estilo musical de um compositor mais aberto, digamos assim, ele não é gerenciado por uma política de um festival. Eu vou te citar aqui, vou cometer injustiça, porque vou esquecer o outro, mas eu vou te citar aqui. Talo Pereira, Mário Barbará, Mário Barbará, o grupo Tambo do Bando, Sérgio Rojas, Alguém escolarizou esses artistas para que eles fizessem esta música maravilhosa que fizeram e fazem? E veja bem. E que não era, e que não é, a música do Mário Barbará não é uma música ortodoxa, mas Talo Pereira também não era. Absolutamente. Com exceção da influência platina do Talo, todos os que tu mencionaste, todos os que nós poderíamos mencionar nessa linha, não buscaram elementos externos à nossa cultura do pangauchismo, não é? Reviraram essas raízes e introduziram inovações que estavam aqui. Não se trouxe elementos, sei lá, do forró, do chachado. Não, não. Se trabalhou com elementos nossos renovando-os. Como é que eu vou te dizer, a tendência, o estilo de cada artista, ele desabrocha no artista. Ninguém vai pegar um cara pela orelha e dizer, olha, agora tu vai fazer uma música mais aberta ou mais fechada. Não. O cara vai sentar para compor e vai expelir. pelos poros. Mas eles são artistas regionais, eles fazem música regional com outra linguagem. Claro, claro. E é um regionalismo muito, muito, digamos assim, mais intelectual, digamos assim, mas é muito bonito. É. Não necessariamente o bagualismo, como se chama. Eu me lembro, eu me lembro quando eu era jurado do musicanto, não me lembro que ano, e o Neto Fagundes cantou uma música chamada Brasiliana. Onde eu ouviu? A música começou uma milonga e terminou um samba. Um samba. E ganhou o festival. E ganhou. E ganhou. E ganhou. Quando os caras terminaram a... Quando os caras terminaram de tocar aquela música, eu disse, está aí a inovação. Está aí. Não precisa trazer gente de Minas Gerais para dizer como é que vai ser a nova música do Rio Grande. Como é que vai ser a inovação da música do Rio Grande. A inovação da música do Rio Grande está aí. Por esse cara aí. E tu gravaste mais adiante. E eu gravei mais adiante. E naquele festival tinha uma outra música maravilhosa, sensacional. Ficou em segundo lugar chamada O Bombo da Noite. Que era do tambo, né? Era do tambo do bando. Letra do... A noite vinha batendo. Isso. Isso aí. É letra do Sérgio Jacaré e música do Vinícius Brum. E por que essas músicas até hoje elas são vivas e marcantes na memória de tantas pessoas, João? Porque são lindas. E as músicas de hoje não rodam tanto nas rádios como rodam até hoje uma castelhana Eu Sou do Sul, Géu Sol Sul. Tantas músicas que ficam perene, engendrada na musicalidade das rádios. Eu acho que há um problema aí. Eu acho que há um problema. Que é qualidade demais. Será que o teu espectador entendeu o que eu quis dizer? As moscas não podem estar enganadas, né? Como diz... Por exemplo, essa música O Bombo da Noite ela tem uma letra de um grau de intelectualidade enorme. Ela está acima da inteligência média. Muito acima. Então, ela fica ininteligível. Eu não estou dizendo que eu entendi porque eu sou mais inteligente do que os outros. Eu estou dizendo que o consumidor o consumidor a rádio quer a rádio quer audiência. A televisão quer audiência. Então, ela tem que entregar um produto que seja mais acessível rapidamente para o público. Um pouco nesse sentido, como você avalia a música feita por uma nova geração aí que está surgindo? Você acha que esses músicos encontram espaço ou, como você disse, tem dificuldades, né? Você estava falando que, enfim, é rádio, TV quer audiência. Você acha que tem uma dificuldade aí para uma nova geração ou não? Eu acho que sim, que tem uma certa dificuldade e é uma dificuldade que se origina porque quando eu comecei o movimento nativista era moda. Era moda, era bonito ser nativista. É. Né? Era um charme. Olha lá aquele guri de 20 anos, bombacha, tá lá, poxa. As guriazinhas... Bombacha, pargata e boi, né? Poxa vida, rapaz. Eu subia no palco, cantava, olha lá, que gurizão bonitão e tal. As guriazinhas... Hoje, hoje o movimento nativista não é mais moda. Falta espaços, faltam palcos, faltam festivais. Agora nós temos exemplos aí de artistas que se profissionalizaram e que estão por cima da carne seca. lá, porque o mercado talvez tenha ser restringido, mas ele está vivo. Eu vou citar o Marenco porque o Marenco foi um cantor e compositor que, através de um repertório de altíssima qualidade, o Marenco tem uma série de músicas que são músicas muito lindas. Eu, por uma questão jurídica, eu fiquei analisando a obra do Gujo Teixeira. Outro grande compositor. A obra do Gujo Teixeira que, na sua grande maioria, são interpretadas pelo Marenco. Eu ouvi, olha, cem, cento e poucas músicas e eu não ouvi uma música feia. Era só música bonita. Era batendo água, é quando o verso vem para cá. É só música bonita. Por isso que o Marenco atingiu um patamar elevado e conquistou um mercado. E tanto conquistou um mercado que se credenciou a ser deputado estadual. Por quê? Porque um cantor que tem uma... Tem um repertório de qualidade. Tu conhece alguma música do Marenco que seja dizendo besteira? Não. Não. é uma música de conteúdo. Então, respondendo a tua pergunta, o mercado se restringiu. O mercado se restringiu. Agora, o talento sempre acaba descobrindo uma portinha para entrar. os bares da noite, pulperia, viadalho, tudo isso passou. E o que que resta hoje para um palco de um artista nativista que canta à noite, tanto em Porto Alegre como no interior do Rio Grande do Sul? Por que que isso se restringiu e terminou, João? Pois é. Bela pergunta. Liliane, eu acho o seguinte, a vida passa. Esse movimento nativista que foi uma coisa, teve o seu apogeu e aí a música popular brasileira também, a música popular brasileira também. Eu estou aqui, eu estou emitindo o meu juízo pessoal. eu acho a música popular brasileira hoje muito ruim. Eu não gosto da música popular brasileira que está se fazendo hoje em dia. Não é que está se fazendo, é que nós estamos ouvindo, eu não sei se tu concordas, João, eu penso assim, que tanto aqui no nosso cenário regional, quanto em nível nacional, continua tendo e tem cada vez mais, e vai surgindo gente fazendo trabalhos de extrema qualidade. Mas aí eu acho que vem a culpa da nossa da mídia, da sociedade, da cultura de massa que só coloca à disposição para ser consumido aquilo, como tu dizias, que tem que ser vendido rápido, de qualidade ruim. O bom artista chega numa gravadora com bom trabalho, vamos baixar a qualidade disso aí, senão não vende. E eu acho que se a mídia oferecesse um produto de melhor qualidade, com certeza nós teríamos demanda para consumir essa cultura. Então eu acho que a mídia precisa fazer uma meia-culpa em porquê que a música popular brasileira vive um momento tão ruim e as culturas regionais também. Tem muita coisa boa aí. Eu estava assistindo aquele programa que os caras vão lá concorrendo, The Voice. The Voice. Aí um dia chegou uma moça lá e cantou uma música do Djavan. Porque teu coração é uma ilha há centenas de milhas daqui. Uma música maravilhosa. E a gente estava num grupo ali e uma das pessoas disse, pô, mas por que essa guria escolheu essa música que não empolga? Tem que ir lá, tu tem que ir lá cantar uma música que não empolgue. O que que é uma música que empolga? É um, sei lá, é um negócio que tem cutuque na cintura para tu ficar chacoalhando. Isso é uma música que gosta. Quer dizer, uma música como essa música do Djavan, que é uma obra-prima, é uma música maravilhosa. Letra maravilhosa, que é uma música maravilhosa. Não dá para cantar na televisão porque não empolga. Esse é o conceito. É um certame de interno. Essa questão dos bares que talvez tenha fomentado o início do profissionalismo dos artistas gaúchos, eu antes de me tornar um profissional, quer dizer, eu me tornei um profissional da música cantando na noite, cantando nos bares que havia na época. por que que não existe mais hoje? Por que não existe mais público? Ou existe? João, o nosso tempo já está chegando ao fim, né? Passou rápido aqui a nossa conversa. Então, para encerrar, eu queria mudar totalmente de assunto e perguntar para você do Grêmio. Você é apaixonado pelo seu time do futebol? Você é conselheiro? de onde vem essa paixão? Também é uma coisa que não tem explicação. Eu sempre gostei muito de futebol, gosto de futebol. E desde que eu me dei conta que o mundo era mundo, eu vi aquela camisa azul, preto e branco grudada na minha pele. é uma coisa que às vezes chega a ser ruim. Porque depois, eu estou falando do ponto de vista psicológico, não físico, depois da dor de amor, depois da dor de corno, a pior dor que tem é a dor da derrota do time de futebol. É verdade. Concordo contigo. Quando o Grêmio perde, eu morro um pouco e não consigo dormir. Meu Deus. Quando nós fomos desclassificados pelo Atlético Paranaense, eu simplesmente não dormi. Deitei e aquilo ficou na minha cabeça e ficou na minha cabeça e quatro horas da manhã eu me levantei e fiz um chimarrão e fui para a sacada tomar mate. E aí, quando abriu a... Eu posso falar aqui numa emissora na Rádio Grenal, quando abriu o programa da Rádio Grenal, eu peguei meu carro e fui para lá. Para falar, porque eu precisava falar. Desabafar. Eu estava desabafar. Cheguei lá, botei a boca em todo mundo, disse um monte de bobagem e fui para casa e dormi. Está certo. Bom, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui de participar do Frente a Frente. Agradeço também aos nossos convidados e eu faço um convite a você que nos assistiu. A TVE vai transmitir o desfile de 20 de setembro em parceria com a TV Assembleia. Será a partir das nove e meia da manhã. Lembrando que o Frente a Frente é reprisado no domingo às dez e meia da noite. Então, ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho